Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Espero que vocês sejam bem, pessoas. Estamos de volta trazendo mais histórias de jogos icôlicos que já passaram pela internet. E hoje, pessoas, eu quero falar a respeito de um jogo de RPG Maker que eu, particularmente, gostei muito da história. Então, muita gente também pediu pra falar. Então, vamos casar, né, a minha vontade com a vontade de vocês e falar de The Crooked Man. Quem lembra do The Crooked Man? Que era um jogo de RPG Maker que veio ali também na época do Aone. E ele trouxe umas coisas muito interessantes, né, pra esse mundo de terror de RPG Maker. E eu acho a história dele muito, muito, muito boa. E não podia ficar de fora, né, da nossa saga de histórias aqui do canal. Lembrando, pessoas, muita gente pede Castelo Mogeco, Ibi, qual outro que a galera também me pediu muito, One Shot e o Minic. Eu já trouxe vídeo desses jogos no canal. Eu já contei a história deles aqui. Então, pessoas, tem uma playlist só com as histórias de RPG Maker. E também agora tem uma playlist com todas as histórias que estamos contando dos jogos. Hoje, pessoas, vai ser The Crooked Man, mas quero lembrar pra vocês que também tem... É, deixa eu pegar o nome aqui. The Sandman and the Boogie Man. Na verdade, é uma trilogia onde vai contar, né, a respeito, né, do casal, né, que envolve o jogo. E também a mitologia, essas coisas, essas criaturas bizarras, né, que seria o homem torto. Beleza, pessoas? Mas, se vocês quiserem, deixem nos comentários outros vídeos, né, outros jogos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Bom, pessoas, muito obrigado já por terem assistido, muito obrigado já por estarem aqui. Deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sino, pra vocês não perder mais nada dos vídeos que nós estamos produzindo. São dois vídeos novos todos os dias, ó, dois vídeos, um ao meio-dia e outro às seis da tarde. Vocês não vão se arrepender, beleza, pessoas? Tô até eufórico, porque esse jogo é muito bom, esse jogo é muito massa mesmo. Vamos lá, então, pessoas, falar de The Crooked Man. Eu sei que tem outros jogos de RPG Maker pra gente trazer no canal, fiquem tranquilos, mas hoje vamos falar desse bicho aqui, muito do ruim. Bom, pessoas, pra quem não manja, né, faz, acho que mais, quase uns 10 anos que esse jogo, né, popularizou na internet. E o The Crooked Man, basicamente, é, começa com a história, né, tem uma historinha, né, do homem torto, que ele tinha uma casa torta, andava no caminho torto e tal. É, na verdade, uma das, é, cantigas que eu posso dizer, sabe essas musiquinha infantil? Sabe, tipo, é, como é que fala? Atirei o pau no gato, essas coisas todas e tal. Se bem que essa música aí é crime contra animais, que não atire pau no gato. Enfim, mas essas músicas, né, infantis, já são muito antigas. E aí, é basicamente, pegando a ideia dessa música e foi transformada no jogo. No jogo que você tá controlando, uma pessoa chamada David. David, ele tem uma vida extremamente triste. E vai ser bem complicado explicá-la pra vocês. David, ele tá com seus amigos Paul e Marion. É um casal, né, que é amigo deles. E eles, basicamente, saíam em casal também junto, porque esse David, ele tinha uma mulher. Essa mulher tá viva, mas a mulher largou dele. Vai explicar no jogo, vou explicar daqui a pouquinho. Esse David, ele tinha, né, um caso, né, um namoro, melhor dizendo, né. Quase noivaram, né, quase casaram definitivamente com a Shirley. Shirley, se não me falha a memória, é protagonista, eu acho que do The Boogman ou do Sandman. Eu não vou lembrar agora. Mas ela vira protagonista de um outro jogo. E aí, eles terminaram, né, o David e a Shirley. E o Paul e a Marion estavam querendo, né, fazer com que ele, sabe, se reanime um pouco, mude um pouco de áreas. Porque também tem uma tragédia muito, muito delicada na família do próprio David. David não tem irmão, já perdeu o pai há muito tempo. E ele só tem uma mãe. E a mãe, ela tem um tumor no cérebro, que faz com que ela fique extremamente agressiva. E faz com que ela não se lembre direito das pessoas, ou acaba confundindo as pessoas. Meio lembrando o negócio de Alzheimer, mas não é um Alzheimer, é mais um tumor da cabeça dela. E é a única família que ele tem. Aí, a mãe dele tá no hospital, né, se tratando e tudo mais, né, tentando melhorar, né, desse negócio do tumor no cérebro. Aí, esse casal de amigo, né, o Paul, né, e a Marion, acabam, ó, vamos dar um, pelo menos, um lugar pro cara, né. Fazer com que ele alugue um outro lugar, pra ele se parecer a cabeça, sair da casa da mãe dele, né. E ele poder viver, né, uma vida até um pouco melhor. E aí, os dois, né, acharam um apartamento, né, que é praticamente no mesmo lugar ali, onde o Paul e a Marion moram. E aí, o David se muda pra esse apartamento. E ele, né, até então, tá tentando, né, se reanimar e por aí vai. Por conta dessa tragédia que aconteceu com a mãe dele, mais o término do namoro, ele é um cara extremamente depressivo. Ele é um cara muito triste. E aí, ele fica pensando muita besteira, às vezes, todo dia. Mas, pra piorar ainda mais a situação do cara ser triste pra caramba, ele, né, acaba escutando coisas dentro do apartamento. Acaba escutando vozes, ele acaba escutando um cara chorando no meio da madrugada. E aí, inclusive, ele sai pra perguntar pros vizinhos, ó, eu tô ouvindo alguém chorando, não tô entendendo o que que tá acontecendo. E aí, ele vai, sabe, ele vai tentando investigar. Os vizinhos até brigam com ele, falando, mas não tem ninguém chorando, você tá ficando louco. Para com isso! E aí, ele acaba, né, vendo algumas coisas um pouco perturbadoras, sabe? Ele acaba descobrindo algumas coisas no apartamento que são meio estranhas. Ele acaba achando umas notas que, tipo, a rima da música infantil, sabe, do The Crooked Man, né, do Homem Torto. Ele acaba achando na pia, a TV liga sozinha, ele acaba achando, sabe, sabe, como posso dizer? Pedaço de caderno, como se fosse um pedaço de um diário de alguma pessoa que tá passando por um momento extremamente complicado na vida dela. Então, tipo assim, o antigo morador desse apartamento, que ninguém sabe o que aconteceu, né, por isso que tava até vazio. Aí, o pessoal, né, da corretora, né, a imobiliária, levou pra alugar. E aí, o David se mudou pra esse lugar, por um apartamento de um cara que simplesmente sumiu, desapareceu. Nessas loucuras, né, dele não conseguir dormir, ele até tirou uma folga do trabalho, né, por conta dessas coisas que estão acontecendo na vida dele. Mas, acontece algo extremamente perturbador. Aparece uma mensagem falando que alguém está esperando por ele e ele tem que ir no endereço. Ele acha o endereço no closet e aí fala, tô esperando por você. Aí, ele fala, mano, tem alguma coisa mais complicada, mais bizarra, né, querendo me atacar. A vida do cara já é extremamente difícil. Uma mãe doente, um término de relacionamento e agora uma coisa ruim atrás ainda da vida dele. E aí, o que ele faz, né, como qualquer solução besta, infelizmente, ele vai atrás do tal endereço e vai ver o que é o tal bicho, vai ver o que tá acontecendo. Ele vai, avisa, né, ele não chega a avisar, eu não lembro se ele chega a avisar, mas eu acho que ele pega o negócio, né, o endereço, e ele vai pra onde tá essa tal entidade ou o que quer que esteja chamando ele. O primeiro lugar que ele vai é um hotel, um hotel aparentemente meio vazio, meio num lugar, sabe, afastado, até, sabe? É meio longe de onde ele mora, mas ele pega o carro e vai pra lá e tentar ver o que que tá acontecendo. Nesse meio tempo, eu tenho que avisar também que a Shirley, né, a moça que era namorada dele, acaba ligando pra ele algumas vezes, né? Liga, sabe, perguntando como é que ele tá e tudo mais, o que que tá acontecendo, né, se ele tá bem. Porque ela sabe, né, ela era muito querida pela mãe, a mãe dele gostava bastante dela e ele não teve coragem de falar pra mãe, porque a mãe tava com estado, né, com tumor no cérebro, acabou, né, sabe, ele não conseguiu falar pra mãe que eles terminaram. E aí, tipo, ele fica muito triste, né, e a mãe nem conseguiu raciocinar direito. E a Shirley tá preocupada com ele, de certa forma. Meio que eles tiveram um desentendimento, eles não chegam a explicar no jogo que foi uma traição, não chegam a explicar que foi, tipo, é, como posso dizer, não chegam a explicar que foi algo, é, um erro de alguém. É mais um, meio que o peso seria do erro do David, dele não ser um cara tão compreensível, assim, dele ser um cara meio, é, ignorante, às vezes. Mas, é meio que como se o relacionamento tivesse várias brigas por desentendimento, sabe? Ele não chegou a ter algo, tipo, uma traição, ou ele chegou a fazer algo extremamente horrível e tal, sabe? Não foi nada disso. Voltando ao hotel. O hotel, ele acaba, né, tentando, sabe? O jogo, ele vai, basicamente, ser o seguinte, você vai pegar itens de um lugar e vai destrancar outras áreas. E você vai resolvendo os puzzles no meio disso tudo. E as coisas que vão falando, né, tem alguns outros arquivos que vão falando a respeito de uma pessoa que teve um relacionamento com alguém, sabe? Vai vendo o relacionamento, né, também de uma outra pessoa, né, sabe? Esses arquivos, eu falo, tipo, essas folhas de papel, vão descrevendo um relacionamento também que não deu certo. Não é o do David, não é da pessoa que você vai encontrar no hotel, que assiste, já vou falar dela agora há pouco. Mas é falando, tipo, assim, é uma pessoa levou pro hotel, né, pra ter um momento, sabe, de paz e tranquilidade. Leva pro hotel pra que tenha um restaurante muito bom. E aí, né, a moça dá o pé na bunda do cara, um relacionamento bem conturbado, o cara muito triste também. Não é o David, tá? É mais uma outra pessoa que vai dar um paralelo com o David. Como se fosse uma pessoa que passou as mesmas coisas que o David passou, melhor dizendo. E aí, nesse hotel, ele encontra a Cici. A Cici, ela tá indo nesse hotel pra tentar recuperar as memórias dela. As memórias que ela teve de um relacionamento, né? Ele dando pra curar, sabe, o sentido dela. Porque ela teve também um namoro e eles acabaram terminando, né? De um jeito tanto quanto bizarro, assim, também. Ela tá tentando, sabe, lembrar, ou melhor, ter boas memórias daquele lugar. E aí, ela acaba, né, indo pra esse hotel pra reviver essas memórias. Sabe, como se fosse uma nostalgia. E aí, você vai andando pelo lugar. Anda por aqui, anda ali, pá, 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 piriri, p***, vai embora. Até que você chega no porão do hotel. E no porão do hotel, você encontra o bicho. O homem ruim, o homem atacado. Coisa ruim da miséria. O Crooked Man. O Crooked Man, ele vai aparecer algumas vezes. Ele vai aparecer até em vezes específicas, melhor dizendo. Mas ele é o principal inimigo do jogo. Se você vacilar, ele vai te matar. É basicamente isso. Não chega a ser igual ao Awani. Que o Awani, ele aparece em momentos mais aleatórios, né? Tipo, dá a sensação de você tá do nada na casa, do nada brota o Awani na sua frente. Mas o Crooked Man, ele tem uns momentos mais certos de aparecer. Mas o Crooked Man, ele tem bem mais sentido de aparecer na história do que o Awani na história dele. E aí, depois de um tempo, você vai, sabe, ajudando a Cici aqui e ali, falando algumas coisas. E a Cici, ela acaba revelando o que aconteceu. Ela acabou fazendo merda no relacionamento. Talvez ela tava de paquera com outra pessoa. Talvez ela tava, sabe, dando a entender que não tava gostando mais. Mas aí, ela acabou largando uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito humilde, né? Muito honesta. E ela acaba ficando, né? Tentando lembrar desse relacionamento toda hora, né? Que tipo, poxa, eu fiz merda mesmo. E aí, ela tá tentando se lembrar das coisas indo pra esse hotel. E ele vai achando arquivos, né? Notas de um diário falando também de um relacionamento, né? Falando, né? De coisas complicadas da vida da pessoa. Você tá percebendo que tem um padrãozinho aí, né? O cara teve um relacionamento complicado. Tanto que nessa parte, ele vai lembrar da Shirley, do relacionamento dos dois. Que eles tinham, né? Um contato, eles tinham um certo amor, né? Um pelo outro, mas acabou esfriando. E acabou tendo um desentendimento que eles não conseguiram mais fazer voltar o relacionamento. Fazer voltar o amor, melhor dizendo. Nesse meio tempo, a Cici, ela acaba caindo, né? De um dos apartos dos andares ali. E ela vai pra um quarto pra tentar se recuperar um pouco. Enquanto você tá ali, você fala, ó. Ela tá procurando uma caixa que é muito importante pra ela. Aí ela chega lá e tá descansando. E você vai atrás dessa caixa. Quando você volta, a Cici já tá atrás, indo atrás da coisa sozinha, né? Tentando achar a tal da caixa dela. E aí, quando você ouve um grito do nada no hotel, o Crooked Man tá indo pra cima dela. E aí você vai e tenta defender a Cici, viu? O Crooked Man tá lá pra matar a mulher. E aí você vai e rola uma luta entre você e o homem torto. Aí é a coisa mais complicada desse jogo. Porque não é uma luta, como posso dizer? Não é uma luta, vamos por assim, não é uma luta de RPG. Que tipo, vai, tune, por aí vai. Você tem que esperar o Crooked Man aparecer perto do bloco onde você tá. Meio RPG Maker ainda. E aí você tenta dar as facadas nele. Só que se você deixar ele chegar muito perto, em 5 hits você tá morto. Outra coisa que eu tenho que avisar. Esse jogo você tem que salvar toda hora, igual ao Awane. Senão ele não salva sozinho pra você. Se você esquecer de salvar, já era também. Nesse meio tempo, a Cici, ela saiu correndo. Você manda ela sair correndo, né? Antes de você enfrentar o Crooked Man. Depois de você enfrentar o bicho ruim, ele desaparece. E você vai e fala com a Cici. Dentro da caixa tem um outro endereço. E você vai para uma escola. Uma escola que tá meio ermo, meio abandonada também. Vai explicar algumas coisas daqui a pouco. Outra coisa que eu tenho que falar. O Crooked Man é dividido em capítulos. Cada capítulo vai ter uma parte que vai falar um pouco do relacionamento do David em cima de alguma coisa. Esse primeiro foi em cima do relacionamento da Shirley. E agora nós vamos para a parte da escola. Nessa escola, você vai andando por aí, procurando algumas coisas, né? De novo, Crooked Man é pegar a chave de um lugar, faz um puzzle, abre coisa em outro lugar. E por aí vai. Mas nesse meio tempo, você encontra um cara chamado Dee. Dee, ele é um estudante de direito. Ele tá ali, né? Com um sonho enorme de ser advogado. Só que ele foi reprovado mais seis vezes no exame, né? De admissão, de advocacia. Tipo um exame da OAB, sabe? Que você tem que passar pra você receber o certificado, né? De você poder fazer, sabe? Você ser um advogado mesmo, você precisa desse certificado da OAB. Por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Crooked Man é praticamente a mesma coisa. E aí, esse Dee, ele é um cara muito esforçado. Muito, né? Muito, sabe? Um cara determinado a querer chegar no objetivo dele. Mas ele não consegue. E aí, ele também é muito estúpido. E muito... Uma porta, praticamente, o cara. Ele acaba fazendo muita besteira, né? E falando que fez muita besteira na vida dele. Mas ele tá ali também pra relembrar a boa época da escola. Nessa parte também, o próprio David, ele vai lembrar da amizade dele com o Paul. Ele vai lembrar que ele também tinha um grande sonho na vida dele. O David, ele queria ser aviador. Ele tinha um grande sonho, né? De fazer parte dos pilotos, né? Talvez de uma companhia aérea. De ser um aviador, sabe? De ser um cara que, sabe? Dirige avião. Era basicamente o sonho da vida dele. Mas ele vai explicar também por que ele não conseguiu. E também vai explicar o porquê dessa escola. Essa escola foi abandonada porque essa escola de direito mudou de endereço. E aí, ali, o prédio ficou todo abandonado. O tal do Dee, ele tentou tantas vezes que o prédio até mudou de lugar. Ele vai lá só por nostalgia e tal, né? Mais uma escola que ficou abandonada. O próprio prédio do negócio de direito não sabe o que fazer, né? Os donos da tal faculdade, melhor dizendo. Mas notas vão aparecendo também falando de alguém que teve sonhos também, sabe? Que teve vontade de ser alguma coisa e não conseguiu. Vontade de ser alguma coisa diferente e também não conseguiu ser. Então, você tá entendendo que esse capítulo vai falar de sonhos frustrados. E aí, o próprio David, ele vai lembrar, né? Vai falar, sabe? Vai ter várias memórias da parte da vida dele. Que ele sofreu um bullying enorme, pesado. Na faculdade dele de aviação. Na verdade, o David, ele tentou ir até. Ele tentou ser aviador. Mas ele fracassou, miseravelmente. Tanto que tem um lugar falando que ele traiu os amigos. Ele traiu os professores. Ele traiu todo mundo. Aí, nessa hora, você pode pensar. Pera aí, ele traiu a Shirley também? Não, ele não traiu. Vai explicar daqui a pouco o que aconteceu. Nesse meio tempo, o David, ele vai achar um diário dos professores. E vai falar um pouco mais do tal do Dee. O Dee, ele é um cara extremamente burro. As piores notas da faculdade. Ele não tem condição de ser advogado. É basicamente isso que o professor falou. E aí, o Dee, ele tá também procurando ali, né? Tentando, sabe? Tentando relembrar as coisas. Ele sofre alguns ataques do Crooked Man. E aí, você encontra o Dee na enfermaria. E, sem querer, você acaba escapando, né? Deixa cair uma folha do diário do professor. E aí, o Dee, ele vê a realidade, né? Fala assim, ó... O Dee, né? Tanto que tá escrito que a letra D é de Dreamer. Seria de sonhador. Ele era um cara que sonhava muito, mas só ficava no sonho. Ele não conseguia realizar o sonho dele, melhor dizendo. E aí, o David, ele vai e tem uma conversa. Tem uma discussão com o próprio Dee. E ele fala que ele tentou também, né? Ser alguma coisa que ele não conseguiria ser. O David, ele tentou ser aviador. Mas só que ele é daltônico. Então, ele não consegue ver alguns espectros de cor. Tipo, tudo que você envolve avião. Tem os caras, né? Fazendo coisa de bandeira e por aí vai. Tem as coisas, por exemplo, de ver os painéis, né? Até com cores diferentes e por aí vai. Com botões de cor diferente. E ele não conseguia ver. Ele conseguiu fazer três anos, né? Nessa faculdade de aviação. Mas aí, o pessoal descobriu que ele é daltônico. Não tem como o cara, né? Ser aviador sendo daltônico. Infelizmente. Não com o espectro de cor dele, né? Que talvez o espectro de cor que ele não conseguia enxergar. Fosse realmente muito cruel. Muito trivial para ele poder, né? Para ele não poder ser aviador, melhor dizendo. E aí, essa parte é meio que o David falando. Eu aceitei minha condição. Eu nunca ia realizar meu sonho. Porque eu nasci com um negócio que não dá. Não dá para realizar meu sonho. E aí, o Dee explica para ele. Tipo assim. Cara, você não tem a inteligência capaz de, sabe? Ser uma pessoa que vai advogar por alguém. Tem que entender isso. E aí, rola esse papo de você se aceitar, aceitar suas limitações. E o Crooked Man aparece. Tentando bater em todo mundo. E você rola outra luta com ele também no meio dessa treta toda. E aí, depois de você enfrentar o Crooked Man. O próprio Dee, ele fala que achou um endereço, né? Jogado no meio da escola. E ele entrega para você, para o David. E você vai, então, para a próxima cena, né? Melhor dizendo, para o próximo capítulo. O próximo capítulo é o hospital. E agora, vocês já vão entender como o Crooked Man funciona. E dentro desse hospital, né? Meio ermo também. Hospital bem estranho, né? No meio do nada. Ali, você vai encontrar uma criança. Que se chama Fluffy, sabe? É só o nome da criança lá. Ele não dá o nome real, mas é a criança. Você começa a escutar a criança cantando do nada. Você vai ver. E é essa criança aí chamada Fluffy. Ela vai falar que a mãe dela esqueceu um negócio na casa dela. E quando ela foi querer ir junto, ela se perdeu no caminho. E aí, sem saber o que fazer e tudo mais. Ela entrou no primeiro lugar que ela viu, que foi o hospital. Basicamente isso. O David até fala, ó, avó, vou chamar a polícia e tal, para você ir para o policial. E o Fluffy, não, eu sou corajoso. Eu consigo fazer tudo sozinho. E o moleque sai correndo. E aí, o Crooked Man aparece algumas vezes, né? E a criança acaba ficando assustada. E aí, depois você fala, ó, tem um monstro por aí, espalhado, né? Andando pela escola, né? Andando pelo hospital. E você tem que, né, andar com alguém e por aí vai. E aí, ele convence até a criança, tipo assim. Ah, mas eu consigo me virar sozinho. Fala, mas eu tô com medo. Você tem que me proteger. Vamos andar junto. Porque eu tô com medo e você pode me proteger. E aí, a criança concorda. Fala, ah, então tá bom. Então, eu vou peitar esse bicho aí pra você. E aí, então, vai o David junto com o Fluffy andando pela escola. Eles chegam até um banheiro. E o banheiro, né, o moleque vai querer usar, porque tá apertado. A porta do nada tranca. Aí, o David vai no desespero, vai lá e tenta pegar, né? Pai, vai e tenta, né, tentar abrir a porta pro moleque. Aí, você acaba arrumando um martelo e derruba a parede na marreta, igual o Zóio. E aí, salva a criança. A criança, ela começa a ficar muito, com muito, muito, muito medo. E ela fala, tipo, por que que minha mãe me deixou aqui? Eu não consigo entender por que minha mãe me abandonou. Por que minha mãe me deixou. Poxa, por que minha mãe fez isso comigo? E aí, vai ser um paralelo do David lembrar da mãe dele. E nessa parte, também, você vai encontrando notas falando do tipo de abandono da família. Que as pessoas abandonaram alguma pessoa. As pessoas da família foram indo embora e foram deixando, né, essa tal pessoa pra trás. Então, tem a criança com medo que a mãe abandonou. O David lembrando da mãe dele. E aí, tem essas notas de uma pessoa que foi abandonada pela família. Então, esse episódio é basicamente falando sobre família. Você vai conseguindo, andando, né, pelo hospital, até você destrancar, né, um cofre e achar uma arma. E o Fluffy, ele acaba ficando meio, sabe, desesperado por conta do Crooked Man. E você tá procurando ele. Você acha ele no terraço. E ali no terraço, você tem uma outra luta com o Crooked Man. Tá praticamente, tipo, indo pra cima, né, da criança. E você vai lá proteger ela. E aí, rola uma batalha, né, com a, dessa vez, a pistola. Não tem nada no lugar, né, pra você poder se proteger, né. Você vai ter que ir tentando dar bala e desviando, melhor dizendo. E aí, você enfrenta e consegue chutar o Crooked Man do terraço. Nisso, a criança, ela fica totalmente desesperada, não consegue entender porque que a mãe dela abandonou ela. Porque ela tá deixando o monstro passar. É, a mãe dela falou que ia voltar, né, pra buscar e não voltou mais. E não sabe onde tá a criança. A criança ficou com muito medo. E aí, ela sai correndo. E você acaba se lembrando, né, o David acaba lembrando o relacionamento dele com a mãe. Eles tinham um relacionamento até que bom. Ele cuidava da mãe, ele conversava com a mãe, falava da Shirley e tudo mais. Vai lembrando essas coisas boas. Mas até que você vai andando pelo hospital, atrás da criança de novo. Aí, do nada, o cara vê a própria mãe dele. E a mãe dele mete um doido nele, falando assim. Por que que você me abandonou, já que você me amava tanto? E aí, a coisa começa a ficar pesada. Agora o bagulho fica louco. Aí, explica o porquê que fizeram a mudança, né. Ele teve que sair do lugar, da casa lá, pra ele ir pra outro lugar. Antes da mãe dele ir pro hospital, a mãe dele tava ainda em processo do tumor e por aí vai. E tava na casa junto com ele, né. Morava só a mãe e o filho. A mãe tem vários surtos. O surto, sabe, de não entender o que que tá acontecendo, de esquecer quem que é o filho. E ela acaba chamando o filho de estranho. E nesse dia específico, teve o término dele com a Shirley. Sabe, os dois trabalham terminando e por aí vai. E ele volta pra casa muito triste. Quando ele chega em casa, a mãe dele dá um surto. Não lembra quem ele é. A mãe dele começa a gritar, estão invadindo minha casa. Não sei quem é esse cara. E é o filho dela. Aí, ele acaba ficando muito pistola. E ele acaba não aguentando mais essa situação. Ele parte pra cima da mãe e tenta enforcar ela. Com as próprias mãos. Pesado. Pesadíssimo. E aí, ele vai. E por um lapso, o Paul, né, o amigo do David, ele entra na casa e vê que tava rolando uma briga. E aí, putz, mano, o que que tá acontecendo aqui? E aí, ele tira, né, a mãe e começa, né, a tentar ajudar o cara, parar de ficar em cima da mãe. Chama a ambulância. E aí, a mãe dele vai e é internada no hospital. Porque ela ficou muito, muito fraca por conta desse ataque que o David fez em cima da própria mãe. Pesadíssimo. E aí, nesse meio tempo, ele acaba tendo muito remorso. E aí, ele vendo o Fluffy, que tipo assim, poxa, será que a mãe dele ama ele de verdade? E é o mesmo paralelo que ele teve. É a mesma coisa que ele acabou vendo. Tipo, será que minha mãe realmente me amava? E será que realmente amava minha mãe? E aí, nisso, o Crooked Man, o homem torto, que seria um homem com defeitos, um homem cheio de problemas, acaba tentando dominar o David. Acaba tentando consumir ele de tristeza e de rancor e de mágoa. Nisso, por um milagre, o Paul fica tão preocupado com o amigo, que o amigo sumiu já tem um tempão. E aí, eles ligaram no apartamento e ninguém atende. Aí, o Paul e a Marion, né, vão ligando e vão ligando e vão ligando. E aí, até que eles falam, mano, onde você tá, cara? O que que tá acontecendo? Eles conseguem atender. E aí, ele fala, eu tô no hospital, tal, tal, tal lugar. Eu falo, mano, você tá em outro estado, cara. O que que você tá fazendo aí? Aí, o Paul e a Marion vão desesperado atrás do David. Nesse meio tempo, né, eles vão conversando. A Marion falando, mas por que que você escolheu esse apartamento? Esse apartamento é coisa ruim e tal. Eu não sei, o moleque simplesmente foi embora. Eu não sei o que que tá acontecendo. Vamos lá ajudar meu amigo. E os dois foram. Aí, eles entram no hospital. E aí, é... É o que eu falo nesse meio tempo também. Que o Paul, ele faz umas brincadeiras de fantasma com a Marion. E aí, eles chegam no hospital e ele vai conversando. Vai conversando com a Cici. Do nada, a Cici aparece lá. O próprio Dee aparece lá. E o Fluffy, eles vão conversando, né? Fala assim, não, eu vim aqui também pra procurar uma memória. Vim aqui pra procurar uma lembrança. Aí, fala, ah, mas você viu meu amigo? Você viu o tal do David, por aí vai? Ah, eu vi o David, eu conheço ele. Ele deve tá lá no terraço, por aí vai. Ele veio aqui pro hospital e a gente veio junto. Aí, a Marion fala assim. Então, cara, você vai querer continuar me assustando com o negócio de fantasma, seu louco? A gente vai terminar o nosso namoro agora. Aí, falou, mas eu tô conversando com as pessoas aqui. Aí, a Marion fala, você tá conversando com quem? Aí, você fica assim, mas que é? As pessoas que você encontrou o jogo inteiro são fantasmas. Também, com remorso, com mágoa da vida delas. Que elas não conseguiram resolver. E aí, o Crooked Man, essa entidade, Crooked, né? Acaba puxando pessoas que têm essas mágoas, esses assuntos mal resolvidos. E acabou, né, levantando de novo pra que, tipo assim, ó... Tá vendo? Você é parecido com essa pessoa. Você tem mágoa e tudo mais. O Crooked Man pegou a alma dessas pessoas pra, sabe, atenuar mais ainda a tristeza do David. Louco demais o negócio. E aí, quando você descobre que essas pessoas são fantasmas e o Paul não tá entendendo nada, ele chega no terraço e tá o David com a arma que ele atirou no Crooked Man, pronto pra fazer o cosplay de Sayori. Aí o Paul fala, pelo amor de Deus, mano, você tá louco, para com isso. E aí, o Paul, ele consegue dar um socão no David e parar, né, do David fazer bosta. Rola uma conversa, né, de amigos, né, entre os dois. Eles trocam uma ideia e por aí vai. A Marion, ela ficou na frente do hospital com medo pra caramba, né, de querer entrar. Porque o negócio tá cheio de fantasma, pelo amor de Deus. E aí, ele encontra um outro endereço, né. Talvez ali da batalha deixou um endereço sobrar. E aí, é o último endereço com o último capítulo. O último capítulo é, basicamente, ele vai pra uma casa. E nessa casa, ele encontra, sabe, mais notas de uma pessoa que também viveu algo muito triste. Duke McGarran é o nome da pessoa que está ali, né, que morou nessa casa. A família abandonou ele, os filhos deixaram ele pra trás, inclusive a própria esposa. Ele não teve condições, né, de continuar com a cabeça dele sã, continuar com a cabeça dele boa. E por volta de muita tristeza, ele se isolou nessa casa. Não conseguia sair, não conseguia fazer nada. Ali, rola a última batalha contra o Crooked Man. E ali, é... praticamente, é o final do jogo. E você percebe as coisas, tudo que tá acontecendo. Quando você vai pro sótão e você vê o Duke McGarran fazendo cosplay de Sayori, basicamente. Por isso que o bicho tem um pescoço torto. Porque você encontra ele, né, pendurado. Cosplay de Sayori, pá, vocês entenderam. Tudo que acontece em Crooked Man, mostra o reflexo do que as pessoas podem causar umas nas outras. Pode causar tristeza, pode causar mágoa, pode causar, sabe, dores profundas demais. Todo o Crooked Man, na verdade, tava querendo fazer, no fundo, sem a tal entidade maligna e por aí vai. O Duke tava tentando falar, cara, não vai por esse caminho. Porque o cara que se mudou pro apartamento que o David estava, era filho do Duke, que é o Crooked Man. E aí, ele tava tentando avisar o filho. Ele tentou avisar, depois que ele morreu, ele tentou avisar o filho, tipo, não segue esse caminho. Só que aí, agora, todas as pessoas que vão pra aquele apartamento, ele vê essa tristeza, essa mágoa e por aí vai e fala, não segue esse caminho, não se isole. Não fique sozinho. Tente procurar melhorar. Tente procurar ser melhor. Tente procurar ajuda, principalmente. Nisso, o David, ele finalmente é liberto dessas coisas, né? Ele é liberto desses demônios e tudo mais. E aí, ele recebe uma ligação correndo do hospital, ele vai pra lá e aí, o médico fala, a gente vai fazer a cirurgia na sua mãe e aí, vamos ver o que vai acontecer. Porque ele precisa fazer a cirurgia, senão ela não vai aguentar. Mas, talvez, ela não resiste a cirurgia também. E aí, ele vai e volta, né, pro hospital, né, vê tudo mais. Espera, né, a conclusão da cirurgia. Ele fica do lado da mãe dele. A mãe dele consegue acordar, fala algumas coisas com ele e fala assim, meu filho, me perdoa. Me perdoa, eu não tava agindo do jeito que eu queria. E aí, veio uma coisa na minha cabeça, tem muita gente que vê, sabe, pessoas especiais, tipo, com síndrome de Down, com autismo, essas coisas. Eu acho que se essas pessoas tivessem um momento sem esses problemas, esses distúrbios mentais, acho que a primeira coisa que elas falariam é desculpa. É muito difícil, cara, você ver uma pessoa doente assim, e quando ela age de um jeito que ela não quer agir. E foi, basicamente, o que a mãe do David passou. Acabou fazendo com que o filho dele passasse por muita coisa ruim. E a primeira coisa, quando ela acorda, ela pede desculpa pro David. O David vai, pede perdão também, o quanto que ele fez com a mãe dele, né, por conta da briga que rolou na casa. E ele vai, fica do lado dela. Quando ela pede pra buscar um copo d'água, vai buscar um copo d'água pra mim, filho, por favor, eu tô com sede. Quando ele volta, a mãe dele não resistiu à cirurgia, acabou falecendo. Bom, tristezas e mais tristezas, mais um capítulo da vida do David. Ele volta pra casa, e a Shirley vai e volta também, e explica toda a história, explica tudo o que aconteceu. A Shirley pede desculpas de toda a confusão, e aí eles se entendem e voltam ao namorar. Bom, pessoas, isso é The Crooked Man, o Homem Torto. É uma história bem, bem, eu achei, é muito, muito profundo e muito legal. Mas também dá umas boas lições aí pra vida. Pessoas, espero que vocês tenham gostado, e... Acho que a última coisa que eu posso falar é, tem coisa na vida que a gente não tem controle. Tem coisa na vida que a gente precisa de ajuda, a gente precisa um dos outros. A gente não vai ficar sozinho, não dá. Sozinho não tem como. Então, vamos ficar juntos, pô. Fique junto com as pessoas que você ama. Obrigado por tudo, gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho, e deixa o gostei no vídeo. Manda aí outros vídeos e outras histórias que vocês gostariam de ver aqui no canal, que a gente vai trazer, com certeza. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.